Nós estamos de volta, programa Questões de Fé, já estamos no quinto bloco, vamos concluir a nossa reflexão sobre o tema de hoje. Nós tivemos pouco tempo, mas acho que a gente vai voltar àquilo que sobrou, que não deu, porque nós vamos continuar a exortação apostólica. Nós pulamos para o capítulo 4º, exatamente por causa da emergência dos acontecimentos da semana passada, que foi a recepção no Vaticano de grupos de movimentos sociais. Foram lá aqueles que a CNBB mandou no Brasil, do Brasil. E de todas as partes do mundo, evidentemente, foram aqueles que as conferências episcopais de cada país achou por bem enviar. Número 198, olha que clarividência, que lucidez do Papa Francisco. Ele diz assim, para a Igreja, a opção pelos pobres é mais uma categoria teológica do que cultural, sociológica, política ou filosófica. Ou seja, nós não precisamos nem da filosofia, nem da política, nem da sociologia, nem da cultura, nem de nada, para termos uma opção preferencial pelos pobres. Isto vem do Evangelho. E não é que, ah, então o Evangelho é socialista ou é isso, aquilo, é Evangelho ou é Evangelho e basta. Ou seja, o Papa não se identifica com nenhuma ideologia. Não precisa ter ideologia. Basta ser cristão. Essa é a clareza que todos os papas tiveram. E o grande problema é quando as pessoas querem misturar ideologia, neste caso, com esta opção preferencial pelos pobres. Ideologia, política, política partidária. Não é. Não se restringe. Não se reduz. Esse ideal é ideal evangélico. E ele diz assim, é uma preferência onde Deus manifesta a sua misericórdia antes de mais a eles. Ou seja, preferencialmente a eles. Esta preferência divina tem consequências na vida de fé de todos os cristãos, chamados a possuírem os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. Inspirada por tal preferência, a Igreja fez uma opção pelos pobres, entendida como a forma especial de primado na prática da caridade cristã, testemunhada por toda a tradição da Igreja, conforme o Papa João Paulo II na encíclica Solititudo Rei Sotialis. E também diz Papa Francisco, como ensinava Papa Bento XVI, esta opção, Bento XVI, está implícita na fé cristológica, naquele Deus que se fez pobre por nós, para nos enriquecer com a sua pobreza. Isto é do Papa Bento XVI, na sessão inaugural, discurso dele, da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. Claro que a palavra pobres, ela é multissêmica, ela tem muitos significados. Todas aquelas pessoas marcadas por fragilidades sociais, econômicas, psicológicas, familiares, morais. Então, há uma extensão imensa do significado destas pessoas que têm a preferência de Deus e, consequentemente, a preferência dos cristãos. Muito bem, vamos ver agora as participações, tanto por e-mail, quanto também aqui pelo telefone. Vamos lá. Certo, temos a participação do Odilon, do bairro Anchieta. Ele gostaria que fosse lembrado que o Dia de Finados foi instituído por sugestão de Santo Odilon, há mais de 1.500 anos. Pois é, ele se chama Odilon, então ele está mais informado, está melhor informado do que eu, porque eu não sabia disso. Muito obrigado por Odilon ter nos informado que o Dia de Finados nasceu da criatividade de Santo Odilon, é isso? Em mil e... Há mais de 1.500 anos. Há mais de 1.500 anos. Curiosamente, hoje é Dia de Todos os Santos, para quem está vendo o programa hoje, sábado, né? Dia de Todos os Santos, na Europa, é muito mais importante que o Dia de Finados. Na França, hoje, é feriado prolongado de uma semana. Eles chamam de La Toussaint. Eu me lembro que quando estudava lá, era um dia muito aguardado, porque era o maior feriado que a gente tinha durante o ano, era o feriado de La Toussaint, feriado de todos os santos. É interessante. No Brasil, o Dia de Finados tem mais importância sociológica do que o Dia de Todos os Santos. Mas seria interessante a gente repensar um pouquinho, mas não vai mudar porque é cultural, né? Continuando. O Marcos Vitor, do Santo Efigênia, ele gostaria de saber o que o padre pensa sobre hoje em dia, apesar de todo o avanço da ciência, pessoas correrem o risco de serem enterradas vivas, como em casos que a mídia tem divulgado. Uma mulher foi considerada morta e acordou durante o velório. Ainda bem se não seria enterrada viva. Mas que sorte, né, também, de acordar antes de ser enterrada. Mas vejam bem, eu acho que aí existe uma preocupação que todas as pessoas devem ter de fazer uma boa, um bom exame, sei lá como se diz, da morte. Ou seja, o laudo médico realmente constatável. Porque a morte não basta ter a paralisia dos órgãos que nós vemos, coração, enfim, todos os órgãos do corpo. A morte só pode ser detectada pela sensação completa da atividade cerebral. E só através de um bom laudo médico é que pode ser constatada a morte de uma pessoa. Caso contrário, não se pode fazer esse tipo de coisa, né? Obviamente, se uma pessoa está num velório, sendo velada como morta e não morreu, que susto que os outros têm, né? Deve ser uma correria generalizada, porque o povo tem muito medo dessas coisas. Então, isso é porque não houve um laudo médico adequado que possa verificar a atividade cerebral. Atividade cerebral, se o cérebro para mais do que 10 minutos, não tem condições da pessoa sobreviver. Faltou oxigenação no cérebro, obviamente, é que o cérebro para e aí não tem como mais reanimar aquele corpo, aquele corpo ser reanimado. A atividade cerebral pode ser pequena, pode ser mínima, mas é constatado. Agora, gente, eu acho que a gente não tem que se preocupar tanto com isso. Quem morreu não vai se preocupar. Quem tem que se preocupar é a família, de ter uma boa, um bom laudo de morte, né? Sim. A Selma Faria, do bairro Betânia, ela acha muito bacana a banda de jazz e o programa é muito eclético quanto à música. Isso é ótimo, pois mostra valores musicais diferentes. É, eu acho bom, a música é boa, pessoas tocam bem, tem boa formação musical, isso é sempre muito bom. A música, como toda expressão artística, é sempre divina, sempre divina. Expressão artística venha de onde vier, se é boa, é divina. A Paula Fernandes fala aqui, bom dia, padre, bom dia, Maíra. É sua amiga, Paula Fernandes. Não? Não, não me recordo. A Paula Fernandes, será que é a música, aquela que canta? Ó, quem for, quem... Deve ser homônima. Parabéns pelo programa, gostaria de participar do sorteio. Não é Paula Fernandes, a cantora. Você tem aí mais uma participação? Sim, temos uma pelo Facebook, do Rodrigo Gomes. Olá, irmãos e irmãs, ótima manhã. Deus nos abençoe hoje e sempre. Que os santos e santas do Senhor intercedam por todos nós. Obrigado, Rodrigo, lá de Cachoeira do Campo. E aqui eu tenho também da Terezinha, minha amiga. Padre Cândido, estou assistindo o programa aqui em Matosinhos. Meu pai colocou uma antena que está uma beleza, a TV Horizonte. Agora posso assistir bem todos os sábados, porque gosto muito do seu programa. Espero que hoje o senhor leia meu e-mail, pois quero participar do sorteio. O nome dela já está? Já está, já está. E eu li o seu e-mail, tá? Porque fica reclamando que eu não leio. Muito bem. Tem mais aí não, né? Sim, no Facebook não. Aqui eu tenho do Pedro Luiz. Pedro Luiz, lá da Igreja São Sebastião. É verdade que a Igreja salva? Ai, meu filho, a Igreja não salva ninguém. Quem salva é Cristo, tá? O que o senhor achou sobre as eleições? Não achei nada. Mande um abraço para minha mãe, Maria das Graças. Um grande abraço, um grande beijinho para ela. Ela te admira muito e também que eu sou para o que é no seu. Eu sei disso, viu, Pedro Luiz? Sim. Temos a participação do José Antônio de Assis, do Baio Funcionários. Congratula-se com o que o Padre Cândido falou, por tudo que foi falado no programa e ele gostou muito. Muito bem. Renan Prat, você mandou um e-mail. Você sempre é muito, muito, né? Guerrido. Então, não fica bem ler o seu e-mail em público, Renan, mas você está participando do sorteio, tá? Mais algum aí? Sim, temos mais uma participação. A Dirce Regiane, do Bairro Estrela d'Alva, pede para o senhor mandar um abraço para ela. Ela tem 87 anos e está acompanhando o programa. Ela é a avó da nossa colega de trabalho aqui, Janaína, que trabalha na Rádio América e ela gostaria que o senhor mandasse um abraço para ela. Manda um abraço. Ela está fazendo quantos anos? Ela tem 87 anos. 87 anos. Benza a Deus. Um abraço também para uma mãe que está com 91 e está ótima. Graças a Deus. Os justos serão vida longa, porque viveram na justiça. Claro, nem podemos colocar isso como regra. Há muitos justos e santos que morreram mais novos. Mas quem vive muito sempre tem que agradecer muito a Deus. Mais a última participação antes de ter errado esse bloco. A Maria Helena de Oliveira, do Alto dos Pinheiros. Ela é telespectadora fiel do programa e quer participar da Praça das Famílias. Bom, a produção vai passar o seu telefone para a equipe da campanha Faça o Parte e eles vão entrar em contato com a senhora. Pois é, no próximo bloco, que é o sexto bloco, nós vamos ver o último vídeo do Papa Francisco, que vai nos falar da bondade de Deus, da sua misericórdia, que é a tônica do seu pontificado, que é a tônica, portanto, de todos os seus sinais expressos, as suas audiências, seus discursos, suas homilias, exortação apostólica e assim por diante. No próximo bloco, nós vamos ver exatamente no VT uma explicação direta do Papa Francisco sobre este tema. Nós voltamos daqui a pouco para a Questões de Fé, na conclusão, suas últimas participações e o encerramento. Voltamos daqui a pouquinho. Música Música